Vai pro forró, quando dizia vai pro forró o cara já pensava Aí não, a gente chegava ali em Olinda, no alto da seta Tava o rádio dos carros tocando Quer ver aqui um pedacinho? Eita, só viu, minha era Fremolher A Felba cantando Lembra? Quando os aqui ouvem, os olhos eram de fé Que Zé fez pra Maravilhosa Era um sucesso com a Melinha E a Melinha arrasou, né? Essa música de Zé Ramalho E eles eram casados, inclusive, era uma parceria fantástica Aí teve o casamento do Binguinhos e Guadalupe Me chamaram pra morar com eles em São Paulo Ave Maria, pronto, foi a melhor coisa Pra mim foi maravilhoso Porque, assim, eu tava naquele dilema com estudar ou não estudar Trabalhar ou não trabalhar E eu digo, peraí, nem um nem outro Aí fui morar com eles Mas você acompanhava Domingos de Shows? Acompanhava tocando Triângulo Triângulo Aí depois a gente começou a... Nós gravamos um disco em Recife pra fazer um teste Pela Polidisc Que era de João da Condigo Aí a gente gravou esse disco E, inclusive, eu gravei o maior São João do Mundo Que estourou aqui em Caruaru Foi justamente uma homenagem a Caruaru, né? Você quer dançar forró Fazer o corpo balançar Pra dançar levanta pó Só existe um lugar Eu vou pra Caruaru No melhor São João que há Vou amanhecer o dia desse mundo De alegria, meu povo, vou reencontrar Na capital do forró É maravilhoso isso aí Maravilhoso mesmo É Reencontro Daqui a pouco você vai cantar Eu sou louca por essa música A gente toca direto Reencontro aqui Olha pra isso Eu lhe chamei, você nem me ouviu Se meu irmão fingiu Acertou com a mão Imaginando ser outra pessoa Por aí à toa Que te faz canção É tanta coisa, tanto namorado E eu aqui do lado Tão sozinho assim Na esperança de te ver comigo Mas esse castigo Nunca vai ter fim Tem uma parte aqui que é linda Que é... Que é a distância O meu primeiro disco, o sucesso Foi Quero Ter Album, né? Menina, eu vim te procurar O nosso amor não se acabou Feliz eu quero te abraçar Não vamos mais brigar O que passou, passou Aí vendeu muito de... Vixe, Maria Isso aí você já com quantos anos? Isso aí, 85 Eu tava com... É... 23 anos Muito jovem E já com esse sucesso Moleque E estourando Como foi lidar com sucesso tão jovem? Muito bacana Muito bacana Inclusive porque, assim Eu comecei a conhecer Lugares que eu nem sonhava Em aparecer Em Fortaleza Que Fortaleza naquela época Era forró mesmo Não era assim Aí depois que surgiu o forró Essas novas bandas Essas bandas Exatamente Mas o forró de Fortaleza Era aquele forró Pé-de-serra mesmo Que nem o da Paraíba Paraíba Raiz, né? Forró Raiz E o pessoal Pagava muito caro Pra assistir Uma banda boa De forró Com um artista Com um sanfoneiro Tipo Dominguinso Tipo Gonzagão Tipo Savinho Naquela época Oswaldinho também Que estourou junto Com a gente Naquela época Eu conheci Não ouvindo a Paraíba Mas ele ainda não tinha Ele tava batalhando Pra gravar E foi uma galera Muito bacana Que estourou Naquela época Foi porque foram todos juntos Inclusive Nando Cordel Grande compositor É Ia lá pra casa Aí ficava Ele e Dominguinso Os dois ficavam Compondo Qual foi o sucesso mesmo? Na beira da piscina Foi Foi De volta pra conchego De volta pra conchego Estourou de volta pra conchego, né? Muita gente acha que Estou de volta pro meu Aconchego Trazendo na mala Bastante saudade Querendo um sorriso sincero Um abraço Para aliviar Meu cansaço E toda essa Minha Vontade Que bom Poder estar contigo De novo De novo Roçando teu corpo E beijando Você Pra mim Tu és a estrela Mais linda Teus olhos me empreendem Fascino É a paz É a paz que eu gosto De ter É duro Ficar sem você Vez em quando Parece que falta um pedaço De mim Me alegro na hora De regressar Parece que vou Mergulhar Na felicidade Sem fim De novo Saúde Seve 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 Sola Seve 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 Bora, bonita! Aguenta aí, vizinho, que daqui a pouco a gente já tá de volta com o nosso programa. E aí, ó! Apoio! Atitude Jeans, loja no Fábrica da Moda e no Polo Caruaru. O filme mais esperado do ano está chegando. Oi, Barbie! Oi, Ken! Barbie sairá da Barbie-lândia rumo ao mundo real para descobrir o que causou as imperfeições que apareceram na sua vida. Lá, a icônica boneca enfrentará desafios e fará descobertas que mudarão para sempre a sua existência perfeita, com Margot Robbie e Ryan Gosling. Barbie, hoje, somente nos cinemas. Compre seu ingresso, verifique a classificação indicativa. Quer curtir a programação em vídeo da Rádio Cidade ao vivo? Então segura essa novidade. Chegou o Flexidade, o nosso aplicativo de celular e Smart TV para acompanhar a transmissão de conteúdo jornalístico, esportivo e musical. E o Flexidade te dá essa possibilidade de ver aqui os locutores ao vivasso e conferir também o videoclipe musical na telinha do seu smartphone. Baixe agora na App Store, Google Play ou acesse cidade997.com.br barra flex. Flexidade é som de rádio e imagem de TV por muito mais tempo. Para você que está acompanhando a programação da Rádio Cidade, eu sou Laís Florencio e cheguei trazendo um convite especial para você acompanhar nesta sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã, o Jornal da Cidade. Nós vamos trazer os detalhes sobre o novo atendimento em um novo espaço do consultório farmacêutico que antes funcionava no Centro de Saúde Ana Rodrigues. Também vamos trazer a explicação por que alguns alimentos tiveram alta tão grande na SEACA. E além disso, também vamos trazer a programação do Agosto Lilás, que está sendo realizado em Caruaru até o dia 31 de julho. Então se você ficou interessado nesses temas ou quer conferir outras informações que a gente vai trazer nesta edição do Jornal da Cidade, sintoniza a partir das 7 horas da manhã desta sexta-feira, que eu e Rodrigo Miranda traremos todas as informações para vocês. Apoio! Feira da Sulanca Fundac, a melhor feira da região, sempre com os melhores preços. Toda sexta-feira, começando sempre às 4 horas da manhã, ou de casa, em Chovais, deixando seu lar mais aconchegante. Rua Visconde de Inhauma, Maurício de Nassau. A seletiva consultoria humanizada, na busca dos melhores profissionais para o sucesso da sua empresa. Se liga aí! Você que quer se deliciar com o melhor hambúrguer da cidade! Então peça agora no Insano Zamburgueria! Hum, é uma delícia! Dá até água na boca só de pensar! Hambúrguer de todos os gostos, com produtos de alta qualidade. Venha saborear também nossas deliciosas pizzas! E o melhor, o Insano Zamburgueria disponibiliza de um cardápio variado para o seu almoço. Você é sincero? Você é sincero! Quem experimenta, vira fã! Insano Zamburgueria! O mais saboroso! O irresistível! O melhor! Peça já o seu no delivery! WhatsApp 81982814812 Vou repetir! 982814812 Insano Zamburgueria! Tudo para a sua fome insana! E seis e meia! Já estamos de volta colocando aí no seu rádio A melhor programação da noite Com o nosso IAE Apoio! Atitude Jeans Loja no Fábrica da Moda E no Polo Caruaru Quando olhei nos olhos dela Eu gostei Eu gostei Tanto que viver sem ela Já nem sei Já nem sei Quando olhei nos olhos dela Eu gostei Eu gostei Tanto que viver sem ela Já nem sei Já nem sei E quem for meu amigo e dela Que deixe a gente se amar Que nossa briga é briga à toa Quando passa coisa é boa Ela só me faz sofrer Mas amar essa mulher Me faz viver Ela só me faz sofrer Mas amar essa mulher Me faz viver Agora Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Vai dançar com meu benzinho Uma sala de reboco Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Vai dançar com meu benzinho Uma sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus Se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver Igualada sanguessuga Nosso amor Pede mais fuga Do que isso que eles dão Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Vai dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Vai dançar com meu benzinho Numa sala de reboco É isso Sabe do acordeão Finalmente No festival de inverno Do ousadinho Se aquecer com frango Olha Quem tá mandando abraço Pra Savinho É o Mário Flávio Meu diretor Um beijo Mariette Outro grande pra ele Quem tá por aqui Eduardo Elvis Boa noite ousados Obrigada querido O Gil de José é o seguinte Um forró desse Voltado na década de 80 e 90 Curamencia No Largo do NINSS Na coletoria Onde tudo começou Foi onde eu comecei Eita O Gil de José lembrou Comecei minha carreira lá Fazendo Meu primeiro show Foi no Largo Ah o primeiro show foi lá Foi lá Mas eu assim Comecei mesmo A tocar profissionalmente O primeiro show mesmo Grande Foi no Largo da Coletoria Depois Aí pintou um monte de Ah isso foi depois de morar Com o Dominguinhos Sim depois Depois que o disco estourou O primeiro show que eu vim fazer Em Pernambuco Foi no Largo da Coletoria Eita que maravilha O Gil de Lembrou Que memória boa Olha A gente tava aqui nos bastidores Sabe vai cantar Reencontro Que é a música Que eu e Cacá Somos loucas Cacá Adoramos Adoramos Ele vai cantar do início ao fim Que ela é linda E ele tava cantando aqui Um contrato de separação Certo Essa que você cantou Foi aqui em Guadalupe De Guadalupe Não foi essa que você mais gosta Foi Não Diz Amiga é uma música mais lenta Ah mais lenta Inclusive teve uma reportagem aqui Do Globo Rural Sobre o Como é que chama A Corrida de Jericos Sim sim Lá de Panelas De Panelas E tocou essa música É muito bonito Eita na reportagem Entendeu Foi com ela Linda Linda Coisa maravilhosa Guadalupe é irmã dele Tá gente Foi casada com o Dominguinhos Foi a primeira esposa do Dominguinhos Hoje a Guadalupe tem sido de segunda ou a terceira Não Guadalupe é a segunda esposa A primeira foi Janete Janete Que é né Que teve a Madeleine Uhum E o Mauro Certo? Dois filhos Dois filhos Pra casar com o Guadalupe Né Que ficou casada até a sua morte Foi com o Guadalupe? Foi Ah com a Anastasia Ele não casou não? Com a Anastasia não Casamento Só foi uma parceria de Foi um resgulengo Ah entendi Eu não sabia Mas é bom Não sabe Não vai esclarecer em tudo É bom Exatamente É importante Del de Carolo tá por aqui Mandou um vídeo Foi deu Um abraço Vamos baixar aqui Pra gente reproduzir Vamos de Contrato de Separação Que eu achei linda Você tocando Vamos lá Medita essa música A minha predileta De Dominguinhos E da Anastasia A essa saudade Que maltrata o meu peito É ilusão E por ser ilusão É mais difícil de apagar Ela vai me consumindo lentamente Ela brinca com meu peito E leva sempre a melhor Eu quis fazer com ela um Contrato de separação Negou-se então a aceitar Sorrindo da minha ilusão Só tem um jeito Agora é Tentar de vez Me libertar Brigar com a lembrança Pra não mais Lembrar Cidade É linda essa música Maravilhosa A saudade mata mesmo Del disse que era só apertar Quer que ela solta aí pra Del Del acho que fez uma paródia Pro Frank Daí fez Vai Del Que saudade Rapaz impressionante Como a música Nos traz lembranças Extraordinárias Que a gente nem tá imaginando E de repente Quando a gente ouve aquela música A gente tem aquela Retrospectiva maravilhosa Savinho Ouvi você velho É muito gostoso É bom demais Obrigado Todo tempo Quanto houver Pra mim é pouco Pra dançar com meu franguinho Numa sala de reboco Saudade Arrasou Del uma atualização Que a Catu já disse que é em vídeo O meu não tá ainda ainda não É o meu De sua mãe Deu Se deu Por isso que eu não sabia Todo tempo Quanto houver Pra mim é pouco Pra dançar com meu franguinho Numa sala de reboco Ah Isso foi o início do vídeo Que eu não tinha que colocar Ficou muito massa Gostei dessa nova atualização Deve ser com suas paródias maravilhosas É Savinho Seis e trinta e oito Quando foi parar Na Europa O que é que te levou pra lá Na Europa foi Uma Uma companhia italiana Hum Que inclusive já tinha levado Dominguinhos Guadalupe Toquinho Toquinho maravilhoso Essa equipe Foi Inclusive foi todo mundo Papete Percussionista maravilhoso Branca de Neve Que era dos originais de samba Foram vários artistas E passaram um ano na Itália Excursionando Com esse produtor Franco Fontana Que hoje tá bem velhinho Inclusive eu estive em Roma agora há pouco Fiz umas fotos Sim eu vi Eu quero falar dessa sua viagem Tudo mais Eu fui Eu fui ao teatro Onde a gente estreou Há trinta anos Atrás Eu me arrepiei Tudinho velho Fiquei na frente Assim paralisado Mudou muita coisa Nossa Tá do mesmo jeito A rua Igual Igual Tudo Porque aqui a gente Muda tudo Não é Aqui no Brasil A gente chega numa rua Aí passa Dez anos Quinze anos Chega lá Não é mais a mesma rua É outra coisa Não é Até nos bregas Tem aquela rua Não é mais a mesma rua Não é não Você vai lá em Roma Que é a cidade eterna Maravilhosa Linda Linda Eu sou apaixonado por Roma Eu gosto mais de Milão Por causa do frio E foi onde você morou mesmo Foi onde eu morei Mas eu viajava para várias cidades da Europa De lá de Milão Mas aí esse produtor te levou para lá Me levou para lá com o grupo Oba-Oba Lembra que era do Sargentelli Das Mulatas lá no Rio Uhum Ele comprou a empresa Esse italiano Uhum Então Mas antes ele tinha levado Dominguinhos, Toquinho Toquinho estava estourado com aquarela Linda Em 85 Foi justamente quando eu gravei Quero Ter Amor Reencontro Que você gosta Foi em 85 Em 85 Aí eles viajaram Foram excursionar pela Itália Após o São João Uhum E ficaram lá até 86 Passaram um ano Livre, inclusive, ficou estudando Ficou morando lá em casa Ficou estudando na frente Que era um colégio Tinha na frente lá de casa Lá em Boa Viagem E a gente Ficou uma temporada Trabalhando Eu conheci na casa de Guadalupe Numa feijoada Guadalupe adorava fazer uma feijoada Dia de sábado Que ela Ela adora Boa gourmet Adora comer bem Eita Uma feijoada Delicioso E Jair Rodrigues Muito amigo dela Também E a esposa de Jair Claudine Todo esse pessoal ia muito Pra lá Jogava baralho A gente gostava de jogar Um carteadinho Um buraco E ficava lá Tudo Aí o Franco Estava Aí disse Ah, o Sarvin Vai Vai trabalhar com a gente Um dia vai trabalhar com a gente Aí teve uma audiência Uma Audição Uhum E eu fui com a sanfona Cantei Acho que eu cantei Cinco minutos Ele disse Não, já Fica quieto Você já tá Eita Gostou de cara Foi Porque Ele me queria Pra fazer a parte do Do Nordeste Certo Porque aí a gente tocava Mulher rendeira Olê Aí eu dava um gritão Daquele de Gonzagão Sabe Uhum No palco E estrondava tudo E tinha um padedê Que era um balé De duas Padedê em francês Um par de duas Um mistranger Aí Tinha um balé Maravilhoso De uma menina Vestida de renda E um rapaz Uhum Eles arrasavam Com esse meu Mulher rendeira Ah, entendi E eu tocando pra eles Um canhão em cima de mim No palco A estreia lá em Roma Foi pra chorar Meu amigo E eu Eu cantando isso E cadê força Ah, então foi Seu primeiro show foi esse O primeiro show foi lá em Roma E eu fui Por isso que eu fui Falei pra você Que eu cheguei lá Tremi na base Porque Quando eu cheguei Todo mundo Muita Muita sorte Aquela história toda E eu disse Obrigado Teatro lotado A gente passou 30 dias Com o teatro lotado Nós ensaiamos 15 dias 15 dias Ensaiamos aqui Em Recife Foi pouca coisa Foi coisa rápida Porque ele passou Inclusive pediu Para eu arrumar Uma outra Para ele ficar E eu arrumei E ele ficou aí Fez umas audições E escutou uma cantora Muito boa Que eu escolhi Fui eu que escolhi Kelly Benevides Que canta maravilhosamente Divinamente Professora de canto Hoje também Foi viajar com a gente E arrasou lá Quando chegou lá Ela cantava Guarani Aquela coisa linda Olha Fantástica A abertura do show Duas horas e quarenta De show Ele me queria Só para o Nordeste Imagina Onde eu participei De um show De cabo a rabo De ponta a ponta Trocava de roupa Na coxia Porque não dava tempo De tirar a safona Bota a safona Tira Carrega Aí na hora do frevo Era vassourinha Tinha que tocar vassourinhas Era Fagulhas Ponta de agulhas Fecha do interior E tinha Rapaz A abertura do show Lá vem a força Lá vem a magia Que me incendeia O corpo de alegria Lá vem a santa Maldita euforia Quem me alucina Me joga e me rodopia De onde vem Essa coisa tão tua Quem me aquece E me faz carinho De onde vem Essa coisa tão tua Quem me alucina Me joga No meio da rua Aí Lá rei 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 Lá 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 Maria Maria É um dom Uma certa magia Uma força Que nos alerta Uma mulher Que merece Viver e amar Como outra Qualquer do planeta Maria Maria É um dom É a cor É o suor É a dose Mais forte Lenta De uma De uma Gente Que ri Quando deve Chorar E não vive Apenas Aguenta Mas é Preciso Ter força É preciso Ter raça É preciso Ter gana Sempre Quem traz Na pele Essa marca Possui A estranha Mania De ter Fé Na vida La Ela Vamos ver É o nome do José O nome do José Vim, na sanfona. Pois é. Que maravilha de espetáculo, Léo. Muito obrigado. E eu fazia a Bossa Nova também. Que eles amavam. Eles amam até hoje. Cada um cantava uma parte da Bossa Nova. O meu trecho era... Só não poderá falar assim do meu amor, pois ele é o maior que você pode encontrar, viu? É desafinado. Você com a sua música... Imagina, se o cara vai desafinar cantando desafinado. Ele nunca mais canta na vida, né? Então, foi tanto sucesso que você decidiu morar em Milão. É isso? Não, eu tinha passaporte de trabalho, né? Eu tinha contrato assinado com a companhia. Então, tinha que ficar em Milão. Então, tinha que ficar por causa... Entendi. Tinha que ficar a temporada. Fizemos dois anos. Então, foi isso que você... Aí voltamos. Agora, eu vim pro Brasil. Eu mandava cartão postado pros meus prefeitos, meus amigos e tudinho. Chegava na época junina e tocava em todo canto. Graças a Deus. Graças. Ah, entendi. Porque você voltava e fazia as festas aqui? Voltava e fazia o São João e a Bibó, né? Eita, maravilha. E a gente viajava muito. Nós fizemos só na Itália 72 teatros. Ah, que... A gente foi pra teatro... Um teatro em Nápoles que tinha sido... Era um cinema que pegou fogo e virou teatro. Teatro Augusteo. Maravilhoso. Mas, nessa época, você já tocava New York, New York na Sanfona União? Não, não. Eu comecei... Depois, tu inventou de fazer? Invetei, assim, do nada. A gente tocava brincando, né? Ah, é? Quer dizer, em show, não. Sim. Ah, tu nunca fez esse show. Mas, você gravou? Não, eu gravei depois. Ah, gravou depois. Gravei bem depois. Eu gravei aqui com um amigo meu. Ele tinha um estúdio na cobertura dele. Aí, ele disse, Savinho, vamos gravar. Eu adoro essa música. Eu amo, eu adoro. Aí, ele colocou o piano e eu lasquei o dedo na sanfona. É. 6h48 pra gente ir pro intervalo, ele vai tocar New York, New York na Sanfona, né? Vamos se tocar. Vai, Savinho! Start spreading the news I'm leaving today I want to be a part of it in old New York These vagabund shoes I walk in the street And make a brandy start of it In old New York I want to wake up in the city that never sleeps To find I'm king of the hill Top of the hill This little town blows Around the street And make a brandy start of heat In old New York If I can make it then I'll make it anywhere It's up to you New York New York New York Bora, bonita! Aguenta aí, vizinho, que daqui a pouco a gente já tá de volta com o nosso programa E aí, ó! Apoio, Atitude Jeans, loja no Fábrica da Moda e no Polo Caruaru Viagem com segurança e conforto é com a Coletivo Turismo Escolha o destino e a Coletivo leva você, a família e os amigos Locação de ônibus, micro-ônibus e vans confortáveis Higienizados e seguros Sempre com motoristas especializados para que sua viagem possa seguir com tranquilidade e segurança Não corra risco Viaje sempre com a Coletivo Turismo Reservas no WhatsApp 98253 5040 Ou pelo e-mail turismo arroba coletivos ponto com ponto BR Se deixe levar pela Coletivo Turismo A cultura reinou no Festival de Inverno de Garanhuns Foram dez dias de festa com quinhentas e sessenta atrações A maioria aqui de Pernambuco Quem reinou também foi o turismo Mais de um milhão de pessoas circularam pela cidade E os investimentos do governo também garantiram segurança, saúde e a economia girando Valeu Garanhuns! De dezoito a vinte e oito de julho do ano que vem tem mais Governo de Pernambuco, estado de mudança Hum, deu vontade de comer aquela comidinha regional? Então corre pra Dona Macaxeira Encontre a maior variedade em pratos da terra Sem falar da tradicional macaxeira servida com acompanhamento de sua preferência Vem pra cá ou faça seu pedido pelo WhatsApp 993 242267 Entrega delivery Dona Macaxeira Avenida Leão Dourado 711 Já começou a quinta verde no Unicompra Aproveita Caruaru Laranja pera 1 quilo, só R$ 2,49 Cebola branca R$ 4,59 1 quilo Macaxeira 1 quilo, apenas R$ 3,29 Melancia 1 quilo, R$ 2,49 E batata doce 1 quilo, só R$ 3,29 Quinta verde Unicompra Aqui tem preço baixo Aqui tem mais pra você País 152 Já estamos de volta colocando aí no seu rádio A melhor programação da noite Com o nosso E.I.I.O Apoio Atitude Jeans Loja no Fábrica da Moda E no Polo Caruaru Eu lhe chamei, você nem me ouviu Se me olhou, fingiu Acenou com a mão Imaginando ser outra pessoa Por aí à toa Que te faz canção É tanta coisa, tanto namorado E eu aqui do lado Tão sozinho assim Há esperança de te ver comigo Mas esse castigo Nunca vai ter fim Olhar de longe nunca faz sentido Me deixa perdido Dói meu coração Insegurança sempre distancia Quero todo dia Segurar tua mão Se bora Ai, é lindo demais Insegurança sempre distancia Quero todo dia Quero todo dia segurar tua mão Segurar tua mão E tem uma música minha Chamada Insegurança também Que eu fiz Após essa Porque tava Passa naquela fase Insegurança mesmo Com a namorada Daí eu digo Vou aproveitar o embalo Melinda esse trecho Insegurança sempre distancia Quando você me sorriu O amor foi surgindo Vindo de muita distância Pra te conquistar Era uma coisa tão boa Que eu tava sentindo Mas tua insegurança Me fez duvidar Eu sei que o amor É a coisa mais linda do mundo Mas quando se torna profundo Pode machucar Eu quero dizer Que senti tanto amor Num segundo Mas tua insegurança Já quer acabar Meu amor Quero ter teu amor também Então vem Traz a força dessa paixão Sem você Ao meu lado Não sou ninguém Vem fazer Mais feliz Esse coração Quero estar Com você Em qualquer lugar Vem pra cá Tua presença Me faz dizer Que te amo Esse amor Não pode acabar Não consigo Mais te esquecer Ah, feliz demais Aproveite Ajo já a ilusão Linda Eu vi no YouTube Você quer ter essa música Ah, rapaz Ah, feliz demais A seu alimento, né? Ai, se meu coração De novo Sabe Deus Onde me levará Tá apostando tudo Nesse amor Pois a mão no fogo E se queimou E hoje sem um pingo De vergonha Quer voltar A esse meu coração A esse meu coração Menino Não se conforma em te perder Vive num banjo De fazer dó Mesmo sabendo Que amou só Morre de saudade De ciúme De você Vai coração Vai coração Te entrega Todo Toda paixão Só tem gosto Se sangrar Arrisca Arrisca tudo Outra vez Tenta de novo Nas asas da ilusão Volta a voar A esse meu coração De novo Sabe Deus Onde me levará Acostando tudo Nesse amor Pôs a mão no fogo E se queimou E hoje sem um pingo De vergonha Quer voltar A esse meu coração Menino Não se conforma Em te perder Vive num banjo De fazer dó Mesmo sabendo Que amou só Morre de saudade De ciúme De você Vai coração Te entrega Todo Toda paixão Só tem gosto Se sangrar Arrisca tudo Outra vez Tenta de novo Nas asas da ilusão Volta a voar Volta a voar Do dia Tá gente O último É do dia É comigo Aqui no Minha E Mais de 200 pessoas Estou participando Viu 207 pessoas Eu vou sortear Agora bem Rapidinho São 159 57 Cadê Pra participar É muito simples Só mandar uma frase Quero ativar Bem-vindo confiantes Quintinho beleza Tá 5 por dia Número Quem ganhou Foi Foi o 57 Alexandro Beijos Alexandro Levou Vou mandar pra cacar aqui Que ele levou o babado Viu Pra participar Quero ativar Bem-vindo confiantes Quem já enviou Já tá aqui Na nossa lista É só aguardar o sorteio Durante todo o mês Quem não enviou Quer participar Quer ganhar o kit Manda aí Que a gente Coloca no nosso sistema Recebendo aqui O Internacional Servindo Acornel Cantou grandes músicas Grandes forrós Que eu adoro New York New York Porque a gente queria muito isso Ele arrasou Muito obrigado Cantou Maria Maria Que ele cantou No teatro lá em Roma Teatro Sistina Em Roma né É isso Kaká chorou É porque ela não colocou na tela Mas ela chorou Com o Servindo Acornel Que isso é talento Meu amor Sabe Ele conviveu com o Dominguinhos Então assim É outro escalão aqui E também Que mais Essa música é linda A ilusão que eu vi você Não sei o que lá no YouTube É no CD Ao vivo não foi? É linda E também no show No show você quer dizer também No show ao vivo foi No show que eu quis lá Tem uma outra música que tu fez pra Caruaru Que é o Sol Ah eu e Dominguinhos Acho que foi essa aqui Caruaru seu sol é azul Uma coisa assim Foi a última música que Dominguinhos gravou De todas De todas foi essa? Foi Ah pai puxa um pouquinho Vou estourar o programa Chama-se Vem Pra Caruaru Pronto Vamos fazer o seguinte Você encerra com essa Porque eu tenho que entregar o horário Sabinho Saúde Muito obrigada Pra você também E vocês são maravilhosos Você arrasou Pessoal da Rádio Cidade Olha A receptividade Nota mil Qualidade Nota mil Teu cafezinho Tua água com gás Tua água com gás Tua água com gás Olha Água com gás Que eu adoro Eu amo E café Pronto Sou apaixonado por café E aí Show de bola de vocês São profissionais super excelentes São maravilhosos É A gente não tem Eu só tenho a agradecer Porque vocês estão sempre Dando essa força Pro nosso forró diferente Pra nossa sanfona Sanfona não é um instrumento Só pra tocar aquela coisa ali Forró Vocês viram hoje Eu vi fazer aqui acústico Eu falei até pra Scarlett Que ia fazer acústico Porque fica bom Essa interatividade Fica bacana Fica lindo A gente conversar com as pessoas Tocar aquilo Que a gente Que vem na cabeça Que a gente Né Eu fiz uma viagem aqui Pequena Mas eu fiz Eita no tempo Fui lá Lá em 93 Entendeu Na época do Prêmio Sharp Tudo foi Passou tudo Quando você brilha Lá em Milão Então aí Você Você Quer ouvir Eu quero ouvir Essa que você gravou Que eu acho linda Olha Que foi outro Domingos E encerrando já Tá gente Amanhã Acho que não tem ninguém Não é Mas semana que vem Tem vários artistas Aqui no Festival de Vendo Ousado E para ela brilhantar Essa noite Esse festival Tem ter esse grande músico Sabe Na corda em 1 Ele arrasa Caruaru Caruaru Seja de noite ou de dia É muita festa E alegria Porque São João Chegou O arrastapé O arraial iluminado Balão no céu Estrelado A festa já começou Acorda povo Vem dançar A noite inteira Entra nessa brincadeira No pátio do forró Curtir a terra Do mestre vitalino Vamos embora Menino Que não tem coisa melhor Aí o refrão É o São João Da capital do forró Onde ninguém fica só Trinta dias de prazer Gente bonita Esperando por tu Vem já pra Caruaru Brincar até o amanhecer É o São João Da capital do forró Onde ninguém fica só Trinta dias de prazer Gente bonita Esperando por tu Vem já pra Caruaru Brincar até o amanhecer Caruaru Seja de noite ou de dia É muita festa e alegria Porque São João chegou O arrastapé O arraial iluminado Balão no céu Estrelado A festa já começou Acorda povo Vem dançar A noite inteira Entra nessa brincadeira No pátio do forró Curtir a terra Do mestre vitalino Vamos embora Menino Que não tem coisa melhor É o São João Da capital do forró Onde ninguém fica só Trinta dias de prazer Gente bonita Esperando por tu Vem já pra Caruaru Brincar até o amanhecer Boa noite meus amores Um beijo de luz Em cada coraçãozinho de vocês Estevam vejo Que Deus te abençoe Te guarde Proteja O nosso encontro